Olá, bom dia, eu sou Vanessa Santos e neste domingo nós vamos clamar juntos pelas bênçãos de Deus para iniciarmos da melhor forma esta semana que começa. A oração da manhã tem o poder de abrir todas as portas que estão fechadas e de liberar todos os caminhos que estão impedindo as nossas bênçãos de se realizarem. E uma coisa que abre muitas e muitas portas para o nosso sucesso é praticar o perdão. E hoje eu vou te ensinar uma técnica muito poderosa que vai te surpreender com tantos bons resultados. E se você fizer todo dia este exercício que eu vou te passar, você pode ter certeza que a sua vida vai mudar para melhor. Então já coloque os seus pedidos de oração aqui nos comentários, que nós vamos orar por você. E profetize com fé esta frase para Deus agir na sua vida. Senhor, concede o teu milagre em minha vida e me abençoa de todas as formas, em nome de Jesus. Hoje é domingo, dia 17 de outubro de 2021. E vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para te louvar e te adorar. E desejamos receber o teu milagre em nossas vidas. Pai querido, as lutas e provações são grandes e estamos sempre tentando vencer os obstáculos que aparecem para nós. Precisamos de um sinal, Senhor, de que estamos no caminho certo. Mostra para nós, meu Pai, como entender a tua vontade e quais são os planos que reservou para nós. Ensina-nos a conhecer os teus mandamentos e a praticar as tuas leis. Ajuda-nos a ouvir a tua voz e a seguir a tua direção. Perdoa-nos, meu Deus, a nossa ansiedade e preocupação. Som dos nossos corações, meu Deus, e afasta tudo o que não pertence a ti. Dirija os nossos pensamentos, meu Pai, e nos tira das brigas, das contendas e confusões. Ajuda-nos a permanecer em tua presença e nos coloca nos teus bons caminhos. Afasta-nos os assaltos, acidentes e balas perdidas e nos abriga debaixo das suas asas. Leve embora os inimigos ao nosso redor e toma o controle da nossa situação. Seja a nossa luz na escuridão, meu Pai, e afasta todas as trevas ao nosso redor. Seja o nosso porto seguro, meu Deus, para onde sempre nós voltamos, para descansar o fardo pesado das tribulações. Seja o nosso Deus e o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Então agora, nós vamos fazer um exercício bem simples, mas muito poderoso, para deixar ir embora todo o sentimento ruim guardado dentro do seu peito e que está machucando a sua alma. Vamos lembrar por um instante de todas as pessoas que estamos com relações estremecidas. Pessoas que nos fizeram mal, que nos trapacearam, que traíram os nossos sentimentos. Pessoas que picaram contra nós e que nos prejudicaram muito. Imagine todas essas pessoas, paradas na sua frente por um instante. E você está em paz e tranquila. E fala assim para cada uma delas. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu sei que eu tenho as minhas falhas e limitações e que estou aprendendo a ser uma pessoa melhor. Mas ainda não sei, Senhor, se sou capaz de perdoar tudo aquilo de mal que essas pessoas fizeram comigo. Por isso, neste instante, eu entrego em tuas mãos todas essas pessoas e te peço que me ajude a perdoar do fundo do meu coração e assim libertar do meu peito todo o mal que fizeram para mim. Pai amado, eu perdoo a todos que me fizeram mal e peço perdão a todos que eu magoei. Pai querido, eu perdoo a todos que me fizeram mal e peço perdão a todos que eu magoei. Senhor, eu perdoo a todos que me fizeram mal e peço perdão a todos que eu magoei. E agora eu respiro profundamente e acalmo meu coração e te peço, meu Pai, que faça a Tua justiça na minha vida. Em nome de Jesus. Entra na minha casa, Senhor, e abençoe a todos da minha família. Traga a Tua fartura, meu Deus, e transborda os celeiros com a Tua provisão. Multiplica a minha colheita, meu Pai, unge cada um com Teu óleo santo e derrama a Tua prosperidade em todas as áreas da minha vida. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, onde a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos, no Salmo 31, versículos 4 e 5, e diz assim Pai amado, em nome de Jesus, nós te entregamos o nosso espírito. Para que assuma o controle total da nossa vida. Tira-nos das armadilhas que os inimigos prepararam contra nós. Resgata-nos, Senhor, Deus da verdade, e nos livra das mentiras que falaram de nós. Fortalece-nos, meu Pai, com o poder do Teu Espírito Santo. Envie os Teus anjos, meu Deus, para nos protegerem e nos guardarem de todo o mal. E nos afasta de tudo o que não provém de Ti. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o Teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao Teu lado e dez mil à Tua direita, mas não chegará a Ti. Somente com os Teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque Tu, ó Senhor, és o meu refúgio no Altíssimo, fizeste a Tua habitação. Nenhum mal Te sucederá, nem praga alguma chegará à Tua tenda. Porque aos Seus anjos dará ordem a Teu respeito, para Te guardarem em todos os Teus caminhos. E eles Te sustentarão nas Suas mãos, para que não tropeces com Teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos Te entregar o controle total das nossas vidas e Te pedir que cuide de nós. Não podemos, meu Deus, estar longe de Ti, pois Te amamos demais e precisamos da Tua luz sobre nós. Ajuda-nos, Pai querido, a confiar mais em Ti e a buscar mais a Tua presença. Aumenta a nossa fé no Teu poder e ilumina os nossos caminhos. Coloca as Tuas mãos sobre nós, meu Pai, e leva embora todas as trevas ao nosso redor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guie e te proteja de todo o mal. Amanhã, nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Legenda Adriana Zanotto